E neste domingo, a Polícia Rodoviária Federal deu início à campanha Maio Amarelo. A iniciativa, integrada com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, busca chamar a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo é conscientizar o cidadão de que a responsabilidade ao volante é fator determinante para o número de acidentes mortos e feridos no trânsito.